Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti E eu comecei a orar Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os Teus planos compreender Mas eu prefiro, mas prefiro confiar mesmo sem entender Você crê? Eu creio em Ti, eu olho pra Ti E espero em Ti Aí ele me disse assim Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que aquele mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo, o tempo certo da vitória te entregar Oh, este tempo é necessário pra ti E depois? E depois? Tem novidade pra mim, tem, 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 tem Eu cuido de Ti Meu pai Eu cuido de Ti Descansa em mim O que eu tenho é bem melhor, é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe, 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 recebe O abraço meu Pois na Tua vida, na Tua vida cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti Muito obrigado Jesus Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir